Música Vamos falar do Coritiba, o verdão do alto da glória que joga hoje à noite 21 horas e 30 minutos Enfrenta, recebe a equipe do Brasil de Pelotas e espera uma vitória em casa diante da sua torcida É isso, Daniel Valdrigues, boa tarde, seja bem-vindo Muito bem, um forte abraço para o amigo que acompanha o placar Transamérica Nós estamos chegando para falar a respeito do Coritiba O verdão entra em campo logo mais às nove e meia da noite no estádio Couto Pereira Contra a equipe do Brasil de Pelotas, buscando manter a invencibilidade nas últimas partidas dentro do Campeonato Brasileiro Depois de estrear com derrota, o verdão só somou pontos dentro da Série B Venceu os dois compromissos dentro de casa contra o Atlético Goianiense e contra o Criciúma E na última rodada empatou com o Oeste fora de casa São três partidas sem derrotas e com a possibilidade de manter o 100% de aproveitamento jogando em casa Depois do treino realizado ontem, o técnico Eduardo Batista relacionou 23 jogadores para este compromisso A equipe Alvivede pode ter mudanças em relação ao último jogo No treino de véspera da partida, Pablo e Ian Sassi treinaram entre os titulares no setor ofensivo O lateral esquerdo, o Abner, que não teve uma lesão confirmada Realizará trabalhos específicos com o pessoal da preparação física e não fica à disposição Outro jogador que também será avaliado é o meio campista Simeão Que sofreu uma pancada no final do treinamento Está relacionado, mas será reavaliado A novidade fica por conta da presença do atacante Natan Da equipe do Sub-20 Jogador que tem 18 anos Inclusive marcou gol no Atletiba no Campeonato Paranaense Sub-19 No último final de semana Trabalhou com o time profissional Está relacionado e fica à disposição Os jogadores relacionados são os seguintes Os goleiros Wilson, Arthur e Rafael Martins Os jogadores de defesa Alex Alves, Giovani, Henrique Gelaim, Leandro Silva e Talisson Kelvin Os meio campistas Chiquinho, Giancarlo, João Paulo, Júlio Ruschi, Cadi, Simeão, Vitor Carvalho e Ian Sassi E os atacantes Alvarenga, Bruno Moraes, Evandro, Guilherme Paredes, Natan, Pablo e Rafael Lucas A pinta partida, o Rodrigo Batista Raposo, árbitro do Distrito Federal Com Lely Souza Silva e Leila Nayara Moreira da Cruz O trio é todo do Distrito Federal Daqui a pouquinho eu volto Falando mais a respeito da provável escalação E das baixas do Verdão Para o compromisso diante da equipe do Chavante Legal, obrigado Daniel Valdirigues Curitiba, portanto, 21h30 Compromisso importante dentro de casa Diante da sua torcida Recebe a equipe do Brasil de Pelotas Após ter empatado com o West fora de casa Nós vamos falar do Curitiba, analisar o Curitiba daqui a pouquinho No placar Transamérica, continua ligado O Curitiba em destaque, joga daqui a pouquinho 21h30, Daniel Valdirigues falando mais do Curitiba Diante da equipe do Brasil de Pelotas Fala aí, Daniel Muito bem, de retorno aqui no placar Transamérica Falando mais a respeito do Curitiba O Verdão que pode ter três novidades Para a partida de logo mais Lateral esquerdo, o Abner vetado por lesão Deve dar espaço a Chiquinho No sistema defensivo pelo lado esquerdo No meio campo, Ian Sassi e Pablo Treinaram entre os titulares E devem então ser confirmados O Pablo aí entrando no lugar do Kadir Vinícius Kiss segue vetado Pelo departamento médico na lateral da direita Dando mais uma vez a opção ao jogador Leandro Silva Com isso, o Verdão deve entrar em campo Com a seguinte formação O Wilson no gol Leandro Silva na direita Talisson Kelvin e Alex Alves A dupla de zaga E o Chiquinho Ou então Henrique Gelain na esquerda O meio campo de Vitor Carvalho Júlio Ruch Giancarlo e Ian Sassi E no ataque ali a presença do Pablo Com o Bruno Moraes O Bruno Moraes que ainda está devendo Um golzinho com a camisa Alviverde Tem também a possibilidade de Guilherme Paredes O autor do gol de empate Contra a equipe do Oeste Mas acredito aí em Ian Sassi e Pablo Então o repeteco da provável escalação Alviverde Wilson, Leandro Silva, Talisson, Kelvin Alex Alves e Chiquinho Vitor Carvalho, Júlio Ruch Giancarlo e Ian Sassi Pablo e no ataque Bruno Moraes O Verdão que está invicto a três partidas Busca mais uma vitória na competição Com o foco dentro do G4 Do Campeonato Brasileiro da Série B São essas as informações do Curitiba Aqui no Placar Transamérica Legal, obrigado Daniel Valdriques, rapidinho O Curitiba modificado Acredita na vitória hoje Dá pra vencer? Eu acredito Mora Mesmo porque o Curitiba está com um aproveitamento Bom dentro de casa Não perdeu ainda Claro que o Brasil de Pelota É um dos melhores times Que o Curitiba vai enfrentar Mas é possível uma vitória sim Legal, obrigado pela presença Obrigado por assistir